Todo mundo gosta de um bom filme de terror E volta e meia nesse gênero nós temos um grande sucesso estourando Como é o caso do filme que falaremos aqui hoje Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal E vamos discutir sobre It, a coisa? It, a coisa, filme lançado em 2017 É baseado em um livro escrito por Stephen King Um dos grandes autores de terror Ele escreveu Louca Obsessão, O Iluminado, Cemitério Maldito Entre vários e vários outros livros que inspiraram adaptações pro cinema e pra TV Inclusive o próprio It já havia recebido um filme para a TV Que se tornou muito icônico É um visual ali, principalmente no palhaço que marcou a cultura pop Porém, esse It de 2017 faz parte de um movimento, digamos assim, muito particular Um movimento de resgate O resgate de uma atmosfera oitentista Ou seja, é um filme que vai valorizar e trabalhar a nostalgia em cima dos anos 80 E eu digo movimento porque ele veio num período em que várias outras obras começaram a caminhar nessa direção Outra de maior destaque é o Stranger Things Série de enorme sucesso da Netflix Que segue até hoje Inclusive a série e o filme It compartilham alguns nomes do elenco E claro, esse oitentismo não tá só no fato da gente estar com a trama ambientada nos anos 90 E ter coisas e referências a esse período histórico Mas também há toda uma construção da aventura Que lembra muitos filmes, por exemplo, de Steven Spielberg Então por mais que It seja um filme com cenas gráficas Um filme relativamente pesado Ele também carrega consigo uma leveza Um tom aventuresco que lembra, por exemplo, Goonies Ou ET, o extraterrestre O que por consequência torna o filme mais acessível Mais palatável Para um público mais geral Que não curte tanto um terror mais denso Não é à toa que o filme é uma das maiores bilheterias do gênero terror da história do cinema Mas voltando a falar desse tom, dessa leveza que o filme carrega Muito disso vem por parte do elenco Extremamente jovem e extremamente carismático Todos os jovens ali funcionam muito bem E possuem uma química muito interessante Uma troca muito legal Além de, claro, cada um tá encaixado em determinado arquétipo de identificação Cada um representa certas coisas do jovem daquela época E do jovem da atualidade E com isso o filme vai discutir traumas, medos, fascínios e descobertas desse período da vida Sejam descobertas amorosas, sexuais Sejam descobertas mais duras, digamos assim Tá, isso não pegou tão bem, mas vocês entenderam E além das crianças, é claro, nós temos Bill Skarsgård como o Pennywise, o palhaço assassino Que seu visual aqui também já se tornou icônico Assim como o visual do Pennywise do filme pra TV Bill Skarsgård consegue trazer uma excentricidade muito interessante Através do olhar, mas também através de sua postura e de sua fala A voz do Pennywise é de causar arrepios E é muito interessante como ele não é apenas grotesco Mas ele também é fascinante, interessante Afinal, ele é um palhaço que precisa atrair as crianças Então ele não poderia ser apenas horrível E nas habilidades, nos poderes desse palhaço A gente tem uma ótima exploração desse lado mais grotesco Mas também um lado mais surrealista Onde o palhaço consegue trabalhar o seu corpo de forma mais livre Muito com a ajuda de efeitos visuais E com isso, It a Coisa consegue ser um filme muito equilibrado Ele passeia entre gêneros Explora muito bem as camadas de seus personagens Consegue aterrorizar Mas também consegue fazer rir e divertir É um filme extremamente marcante E que já entrou no imaginário popular De diversas formas Além de, claro, participar daquele movimento De resgate a uma nostalgia dos anos 80 É uma pena que o volume 2 O segundo filme, a continuação desse aqui Tenha deslizado tanto Principalmente com os personagens adultos Não tendo tão bem explorada a sua relação Além de, claro, uma duração excessiva Um péssimo uso dos efeitos visuais E, claro, algumas dificuldades de manter esse tom criado no filme original Eu uso o original aqui por ele ser o primeiro dessa franquia Que, por sinal, vai receber uma série muito em breve Mas e você? O que acha dessa versão de It lançada em 2017 E dirigida por Andy Muscat? Me conta aqui nos comentários E vamos discutir, vamos conversar É um filme que vale muito o debate Deixa claro o like E se inscreve no canal se tá chegando agora Se é novo por aqui Compartilha com os amigos Um forte abraço Um beijo, valeu, falou e fui! Um beijo, valeu, falou e foi! Um beijo, falou e foi! Um beijo, falou e foi! Um beijo, falou e foi!